Estão marcados para hoje os depoimentos dos irmãos Brazão no Conselho de Ética da Câmara. Eles são suspeitos de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Então, direto de Brasília, a repórter Ana Isabel Mansur, do Portal R7, acompanha esse assunto. Ana, a sessão já começou, hein? Conta pra gente. Boa tarde. Oi, Kelly. Boa tarde pra você e boa tarde pra quem tá aqui com a gente. Sim, a sessão já começou. Começou há cerca de 10, 15 minutos, mas os depoimentos ainda não começaram. Lembrando que hoje o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai ouvir os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, justamente no caso que prevê a cassação do mandato de Chiquinho Brazão, que é deputado federal. Toda essa questão da cassação do mandato está sendo analisada pela Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Kelly, como eles estão presos, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão estão presos desde 24 de março. Os depoimentos serão feitos de maneira virtual. Lembrando, Chiquinho Brazão é deputado federal, está sem partido, ele era do União Brasil, porém o partido o expulsou depois que ele foi preso. E Domingos Brazão, que é irmão de Chiquinho, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Além dos dois, estão presos por suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco, o delegado Rivaldo Barbosa, que ontem prestou depoimento no Conselho de Ética. Rivaldo Barbosa negou qualquer envolvimento no crime e disse ainda que não conhece os irmãos Brazão. Eu volto com você, Kelly. E claro que a gente segue acompanhando tudo de perto também no portal R7. Estamos sempre acompanhando tudo por lá e essas, inclusive, são em imagens ao vivo. E claro, mais detalhes você também acompanha aqui durante a nossa programação. Obrigada, Ana.